aqui vídeo ao vivo um vídeo ao vivo aqui boa noite pessoal, desculpa aí esse atraso de alguns minutos boa noite boa noite todo mundo já me conhece, eu sou Henrique Camilo hoje nós vamos falar de um tema muito bacana a sugestão da minha querida amiga Nana Nana Buarque ela deu como sugestão a importância a importância de nós entendermos a função de cada raça antes de comprar o cão é uma coisa que a gente vem conversando bastante quando o pessoal vai lá pra casa ela e o Monteiro, a namorada dela vão lá pra casa conversa bastante sobre cão eu falo sobre cachorro 24 horas por dia galera que convive comigo nem aguenta mais, tanto eu ouvi falar sobre cão e uma das coisas que eu mais falo é que as pessoas compram o cão o cão que não é o cão ideal para para aquela família deixa eu só olhar a tua no Wi-Fi vocês estão me ouvindo bem? tá ouvindo? vocês me ajudam aí, tá? se não estiver ouvindo por favor, deixa aí eu poder saber o feedback de vocês é importante que eu não não tenho retorno eu não sei como é que tá o o áudio aqui então, continuando o tema é justamente sobre os cães as funções das raças o que que eu observo muito hoje em dia as pessoas não sabem que tipo de cão seria o melhor cão pra elas não escolhe bem o cão ideal às vezes compra o cão porque a raça é bonitinha porque achou legal ou tá na internet ou tá na moda e acaba comprando aquele cão ali daquela raça achando que a raça é uma raça de companhia e a raça e a raça acaba sendo de acaba sendo de função acaba acaba sendo pra outra coisa que a pessoa não quer por exemplo labrador é um cão que muita gente compra achando que o o cão é um cão de companhia quando na verdade o labrador ele é é grupo oito da sinofilia é grupo dos retrivens e o que são os grupos da sinofilia o que é sinofilia vamos falar disso tudo hoje tá é pra começar gente a gente precisa ter em mente que alguns séculos atrás não existia a raça de cão galera entrando aí acenando boa noite pessoal obrigado pela presença a todos vocês é antigamente não existiam raças de cães tá alguns dois três séculos atrás não existia isso existiam eram tipos de cão como assim tipos de cão é cão de cão de aponte ou cão de pastoreio cão de guarda os cães eram eram chamados pela função que eles exerciam tá em algumas regiões por exemplo na Alemanha existia naquela região como um todo como os cães desempenhavam mais ou menos as mesmas funções e naquele naquele naquela limitação geográfica ali os cães eles estavam interagindo entre si eles estavam cruzando entre si acaba que começa a existir uma homogeneidade da genética a genética começa a ficar mais ou menos homogênea agora vizinho obrigado pela presença a genética começa a ficar mais ou menos homogênea e nesse momento onde a genética começa a ser impressa a ser reproduzida de uma forma mais padronizada é que surge a raça tá mas para além disso para antes disso na verdade os cães eram classificados pelo tipo de cão se o cão era um mastife ou se o cão era um cão de caça um cão de pastoreio era assim como ele era chamado com o passar do tempo o homem começou a estudar mais sobre isso essa diferença quando em especial quando os homens começaram a viajar mais de uma cidade para o outro de um país para o outro de uma região para outra região mais longa começaram a observar que existiam diferenças boa noite do ilho meu irmãozão começaram a perceber que existiam diferenças entre os cães daquela região cães de outra região e nesse momento começou a se fazer necessário a ideia de se dividir um pouco mais os cães porque você tinha numa região um grupo de cães que eram pastores e tinha uma determinada altura e peso em outra região os cães pastores tinham outra altura e peso ou tinham outra coloração em outra região por sua vez tinha outra estrutura e por assim sucessivamente então quando você chamava todo e qualquer cão que faz pastoreio de pastor ficava muito vago então começaram a usar pela região passado o tempo essas diferenciações essas divisões foram ficando mais fortes até que de fato começaram a surgir as raças quando a Federação Internacional da Sinofilia foi fundada a FCI ela dividiu todas as raças existentes em 10 grupos esses 10 grupos eles foram divididos pela função ou pela mais ou também pela região onde os cães surgiram por exemplo grupo 1 grupo dos pastores e boiadeiros com exceção dos boiadeiros suíços grupo 2 grupo dos molossos grupo dos pinches e dos dos boiadeiros suíços grupo 3 grupo dos terriers que são cães de caça cães de terra deixa eu aprofundar um pouco mais em cada grupo grupo 1 é só cão pastor e cão boiadeiro é claro que o pastor alemão pastor belga malenois entre outros eles acabaram sendo foram cães que acabaram se tornando multifuncionais você pega o pastor belga malenois o pastor alemão eles desempenham são utilizados em guarda é utilizado em proteção é utilizado faro de entorpecente é utilizado em esportes é utilizado são utilizados em N situações hoje é boa noite do bom e são utilizados em N atividades são cães muito muito versártas hoje por exemplo eu conheci um rapaz esqueci até o nome dele agora ele tinha um border collie e o border collie é um cão do grupo 1 é um cão que trabalha com pastoreio e o cão dele tinha um impulso para o brinquedo absurdamente alto um cão com muita vontade de pegar o brinquedo de pegar o brinquedo de segurar e quando eu vi aquilo eu me lembrei de um amigo meu lá de Minas é o Paulo até um abraço ele entrou aí o Paulo que ele treinou um border collie para faro o Paulo ele trabalha com cães de função e ele pegou um border collie não sei se era dele ou de algum amigo e treinou para faro o cachorro estava encontrando até arma estava encontrando estava encontrando entorpecente estava encontrando armas também então você vê um cão que era normalmente utilizado para cão de pastoreio hoje em dia é utilizado até para faro você vê a versatilidade de forma geral dos cães de grupo 1 os cães de grupo 1 na sua maioria são cães mais funcionais mais leves existem lá suas exceções mas eu vou citar aqui alguns cães o collie border collie boa noite meu amigo grilo Eduardo Grilo como é que você está guerreiro tudo bom o Eduardo que é do grupo 1 que é uma pastor pastor belga malenoa excelente cadela a cadela tem um nível de obediência lá em cima uma proteção muito alta o pastor belga malenoa ele reflete bem essa característica dos cães de grupo 1 são cães que tem uma boa altura tem uma relação de peso altura interessante não são cães tão pesados são muito inteligentes versáteis em alto nível de adestabilidade são cães muito bacanas grupo 2 grupo 2 o grupo dos molossos e pincher e schnauzer e os boiadeiros suíços em especial os molossos são cães muito utilizados para guarda também foram utilizados para como cães de boiadeiro por exemplo o nosso querido fila brasileiro nossa raça aqui nacional é um cão que foi muito utilizado como cão boiadeiro pouca gente sabe disso é um cão que de forma geral tem muitos exemplares que são bons para guarda também é um cão de guarda é um cão que faz alarme pouca gente sabe disso mas o pincher tem essa função de fazer alarme schnauzer também são cães utilizados em proteção utilizados em guarda não schnauzer de muito enfim no grupo 2 você tem uma maioria de cães que são cães de guarda aí você quer dizer ah eu comprei um Rottweiler que é exclusivamente porque ele é um cão do grupo 2 ele vai fazer guarda nem sempre o cão desempenha a função a qual a raça foi selecionada mas ele fala disso mais para frente grupo 3 grupo dos terriers os cães de terra geralmente são cães mais baixos cães mais próximos do solo cães de muita energia um impulso de caça muito alto cães que tem uma coragem excepcional e eu vou citar alguns cães do grupo terrier Yorkshire terrier a Yorkshire é um cão de caça caçados na Inglaterra usava muito como controle de praga de roedores para roedores e coisas assim Jack Russell terrier outra raça fantástica eu tenho um aluno que é excepcional o Max eu gosto muito dele o grupo 3 sessão 3 porque os grupos também são divididos em sessões os terriers do tipo bull e aí vem o bull terrier América Staphochard terrier ou terrier como alguns chamam Staphochard buterrier são cães que foram utilizados também foram utilizados em caça mas esses cães na sua grande maioria na sua essência de fato eles foram utilizados para combate ou combate entre cães ou combate com touros combate com outros animais existem algumas pessoas que usaram algum cão desse para caça também mas esses cães na sua grande maioria eram utilizados para controlar gado ou até infelizmente com a murrinha mesmo mas a grande maioria eram cães que eram utilizados para trabalhar com gado às vezes um gado bravo ia pegar o vaqueiro o cara soltava o cão em cima e o cão ia lá fazer essa proteção grupo 4 o grupo dos Dash Hound também um grupo de cães de caça cães de faro caça pequena é o famoso Cofap o Salsichinha conhecido aqui no Brasil também como Cofap são cães muito inteligentes mas também cães de um nível de energia muito alto teimosos vigorosos persistentes grupo 5 grupo dos cães primitivos Spitz e cães nórdicos eu vou citar o Spitz e cães nórdicos eu vou citar o Dança Siberiano esse grupo o Aquita o Chouchou o Arpei Spitz Alemão Anão duas curiosidades a respeito desses cães é que o Chouchou e o o Lulú da Pomerânia o Spitz Alemão Anão são cães de guarda ambos são cães de guarda eles também fazem companhia mas são cães de guarda e uma coisa que é interessante eles tem guardas diferentes o Chouchou fazia guarda de fato guarda de proteção territorial proteção do pátrio o Spitz Alemão Anão é uma guarda porém voltada para alarme é um cão que faz alarme quando vem invasor vem pessoas desconhecidas eu acho curioso até quando as pessoas tudo bom raio boa noite algumas pessoas às vezes dizem pra mim Henrique eu tenho um Spitz mas todo mundo que passa no hall do prédio ele late ele fica na porta latindo cara a função dele é essa tá por isso que é interessante a gente entender melhor a função do cão antes de comprar um cão de raça porque a gente poupa muita dor de cabeça a gente quando entende qual é a função daquele cão a gente consegue escolher melhor grupo 6 grupo dos cães farejadores tá são cães o próprio nome já diz são cães de faro grupo 7 grupo que aponta com o focinho levanta a cauda sem ficar todo retinho aponta pra caça grupo 8 grupo dos retrievers que tem como cães duas raças que são muito famosas muito populares que é o Labrador Retriever e o Golden Retriever os retrievers o termo retriever é justamente buscar caça é um cão buscador de caça oi Renata boa noite obrigado pelo elogio viu fico feliz você tá aqui assistindo a live obrigado pela sua você e sua família são muito importantes pra mim pra minha família você sabe disso é os retrievers eles são buscadores de caça por exemplo o indivíduo caçador foi caçar um rebanho um rebanho perdão foi caçar um rebanho foi bom foi caçar um grupo de patos estão voando ele foi lá disparou o pato ao invés de ele ir lá dentro ir no lago ou correr no meio do mato pra pegar aquela caça que foi abatida o retriever faz isso pra ele o Labrador o Golden iria lá pegar essa caça e trazer pro caçador é grupo 9 os cães de companhia e aí você tem é Shih Tzu Lasapso Bulldog francês enfim os cães todos de companhia grupo 10 o grupo dos galgos ou lebreus também como são conhecidos que são cães que caçam lebres caçam caças pequenas mas muito velozes e hoje em dia são usados pra esporte qual a importância da gente entender isso tudo o que que acontece muitas vezes a pessoa quer um cão de companhia e acaba comprando um cão de caça por exemplo eu tenho umas amigas que é uma família fenomenal que compraram um beagle eles tem dois beagles e o beagle é um cão excepcional mas é um cão de caça é um cão excelente pra faro quando você pega um cão que ele às vezes você encontra um cão que aquele criador ali ele não está mais selecionando pra função mas muitas vezes aquele gene os genes o conjunto de características genéticas que faziam aquele cão ser muito bom naquela função eles afloram no seu cão eles surgem ali no seu cão e muitas vezes você você queria um cão de companhia mas você tem um cão que tem uma genética ele tem uma estrutura psicossomática a mente e o corpo dele são fenomenais pra caça ele tem muita vontade de caçar ele tem muito imposto de caça e você fica tendo esse cão como companhia você não consegue suprir totalmente as necessidades desse cão o cão por sua vez não suple totalmente as suas necessidades e ambos ficam em frustração outro exemplo que eu vejo muito a pessoa tem um husky um husky seberiano uma raça grupo 5 grupo dos cães primitivos grupo um cão que era usado pra puxar trenó aí a pessoa bota um peitoral que é um equipamento que é utilizado para tração e sai na rua com esse cão pra passear ela nunca educou esse cão antes de ir pra rua que é um detalhe importante eu sempre treino meu cão antes do cão ir pra rua eu treino comércio dentro de casa esse cão ele geneticamente ele tem a predisposição de fazer força de puxar de tracionar ele tá com equipamento que dá apoio pra ele que permite que ele tracione aquele cão sai pra andar sai puxando qual é o instinto básico da gente qual é a tendência natural a gente fazer força contrária cara essa é uma sequência de estímulos sinalizadores pra ele que fazem ele entender o que o que aflora dentro dele eu vou tracionar é a minha função é pra isso que eu nasci é pra isso que eu fui fui selecionado eu vou puxar e o cão começa a tracionar começa a fazer força você começa a puxar ele no sentido contrário aquilo pra ele é divertido é uma raça que foi desenvolvida pra fazer força então ele vai fazer força muitas vezes essa pessoa que comprou esse husky sabia disso e aproveita isso bota ele pra puxar a bicicleta bota ele pra puxar no skate eu tinha um colega que puxava na bike ele botava o husky dele saia à noite pra passear amarrava amarrava a guia tava atrelada ao peitoral e atrelava a bike o cão puxava tracionando ele ele ia se divertindo atrás às vezes ele faz ele fazendo skate também isso é muito bacana mas quando você compra um cão desse achando que é um cão de companhia o cão é de tração e ele você dá o azar de ter a sorte de um cão que tem uma genética muito boa pra aquela função você fica com um problema na mão muitas vezes muitos cães eles acabam sendo doados eles acabam sendo abandonados justamente por causa disso eu falo bastante sobre isso a pessoa que quer o cão ele não estuda não estuda não estuda não estuda não estuda a função da raça e adquire o cão adquire um cão por sua vez que não é o ideal pra ela e não consegue lidar com aquilo nesse processo nesse desentendimento que tá acontecendo a pessoa começa a se frustrar a começa a pessoa começa a não ficar bem com o cão a pessoa começa a ter muita dor de cabeça o cão por sua vez tá sofrendo o cão tá sofrendo muito ele não tá tendo as necessidades dele atendida e você imagina um cão que gosta de caçar um cão que nasceu pra caçar foi selecionado há mais de 200 anos pra caçar ele tá parado dentro de casa dentro de um apartamento muitas vezes pequeno, fechado onde ele não tem terra onde ele não tem lugar pra cavar não tem lugar pra farejar não tem nada só a parede aquele cão tá mal a pessoa tá mal isso começa uma bola de neve quanto mais o cão se estressa mais o cão estressa a família quanto mais o cão estressa a família mais a família estressa o cão e assim vai 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 até que esse cão é jogado pra outra família é doado pra outra pessoa às vezes a pessoa já pega um problema grande às vezes a pessoa também não tem não tem jeito não sabe o que fazer com o cão e assim vai até que esse cão acaba sendo enfim largado onde não deve indo pra rua sempre controle de zoonoses às vezes você passa nos zoonoses a gente vê muito vira-lata o que mais tem ali é vira-lata como estiço mas vez ou outra aparece um cão um cão de raça que foi parar ali porque as pessoas não tiveram manejo com ele não tiveram manejo com ele evidente que o abandono é muito maior em cães sem raça do que cães de raça inclusive esses dias um conhecido meu até chamou atenção pra uma coisa ele fez meu cão é caro e eu faço questão de manter o meu cão sendo caro porque a pessoa quando vem comprar ela tá com tanto medo de pagar caro no cão que estuda raça já pensa como vai adestrar já pensa se o local é o ideal vem aqui quase duas vezes antes de comprar o cão conhece entende tudo e às vezes desiste então os que compram eles já compram sabendo tudo certo e já vão muito bem encaminhado os meus cães nunca param na rua que ninguém vai pegar um cão de 8 mil reais e vai largar na rua as pessoas não querem perder o investimento que fizeram então existe também esse lado do cão caro enfim voltando ao tema voltando a essa questão de entender a raça entendendo a raça a gente consegue também entender como a gente deve tratar esse cão a gente a gente entende qual a melhor forma de suprir as necessidades do cão a Renata tá aqui comentando aqui no youtube compram por ser bonito verdade muita gente compra um cão pra ser bonito e não porque aquele cão vai suprir as necessidades dela então por exemplo imagina assim eu quero um cão de guarda eu Henrique Camilo sou apaixonado por cão de guarda a minha gêmea entrou aí também obrigado eu quero um cão de guarda aí eu pego e compro deixa eu ver um cão grandão aqui um labrador por exemplo eu compro um labrador pra ser um cão de guarda mas o labrador não é cão de guarda o labrador é um cão de caça mas é um cão grande é um cão bonito é um cão que tem um latidão forte se eu ensinar ele a latir ele vai assustar mas aí um dia sei lá a bola dos vizinhos jogando bola a bola cai lá em casa o vizinho pula o muro o cachorro vai lá e vai lamber ele e aí eu fico frustrado pego aquele cão acabo doando acabo dando pra alguém a pessoa que pega aquele cão muitas vezes não tem tanto jeito quanto eu o cão chega lá fica triste a pessoa já não trata tão bem já dá pra outro e assim vai e acaba que o cão acaba sofrendo justamente porque ele foi comprado errado se eu queria um cão de guarda eu deveria ir lá no grupo 2 pesquisar os cães do grupo 2 entender qual cão desempenha a melhor função que eu quero com algumas exceções do grupo 1 mas são cães que podem vir a ser de guarda sim quando eu falo isso muita gente que tem pastor alemão fica com raiva de mim mas eu queria fazer só um adendo já que eu falei da raça deixa eu só fazer uma observação aqui que é importante o capitão Max von Stefanitz ele era um capitão alemão e ele aqui é tido como o pai do pastor alemão os cães os cães já existiam ali na região mas foi o capitão Max von Stefanitz que idealizou o padrão rássico ele estudou muito biomecânica temperamento enfim estudou muito sobre cão e ele que desenhou o padrão da raça do pastor alemão quando ele desenhou o padrão ele para ter certeza que o cão nunca ia deixar de ser um cão de trabalho que era até um pedido que ele fazia nunca deixem que o pastor alemão deixe de ser um cão de trabalho ele desenvolveu uma prova que ele chamou de Schultz que traduzindo do alemão é cão de proteção cão de guarda mas é mais utilizado como cão de proteção ele elaborou essa prova de forma que essa prova testasse três momentos três situações três cenários muito importantes para o cão três situações primeiro faro segunda obediência e a terceira proteção então os cães que tivessem mais de 70% de aproveitamento nas provas em cada prova dessa ele tinha que ter pelo menos 70 em cada uma dessas três sessões ele estava apto a entrar no projeto no programa de procriação no programa de reprodução os cães que não estavam aptos eles eram castrados eram doados esses cães viravam pet mas esses cães não reproduziam porque que é interessante a gente entender isso você vê que desde a sua origem o pastor alemão ele ele pra procriar ele tinha que ser testado na função faro obediência e proteção nessa sessão de proteção ele não fazia uma guarda territorial não fazia uma guarda territorial sozinho num quintal não é um cães ou você que tem um pastor alemão você ia com o cão pra prova e o cão era testado naquela prova sempre do seu lado porque a ideia do capitão Max von Stefanitz é que o cão fosse um cão muito bom para funções militares para funções de polícia vocês ouvirem latindo não estranhem não porque eu fico com o cachorro da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir então onde eu tô sempre tem cachorro não estranhem não então como ele queria que fosse um cão voltado para policiamento para o emprego militar emprego de trabalho ele testava o cão em três sessões que faziam justamente isso faziam a prova que faziam o cão se valer o cão se provar apto a cruzar o cão que não desempenhava bem função ele era colocado como para outra função mas não para reprodução isso o pastor Belga Malenois também utiliza muito dessa prova na Holanda eles tem o KNPV que é uma outra prova mas também visa seleção na França eles tem um rig francês enfim os pastores outras raças também eles tem muitas provas que titulam o cão a serem aptos à reprodução ou não esses cães quando passam por esse processo eles vão vai acontecendo naturalmente um processo de melhoramento genético porque só os cães aptos são os que estão cruzando só os cães que foram testados é que estão cruzando você imagina você pega uma égua você pega cem éguas bota todas para correr aí você pega a mais veloz pega cem cavalos bota todos para correr pega o mais veloz daquele ali e cruza os dois a probabilidade de você ter um potro muito veloz é muito maior do que você fazendo cruzamentos aleatórios quanto mais você testa quanto mais você seleciona melhor é o rendimento dele assim como hoje existe também as provas as provas as mensurações de reprodutores de gado de leite gado de corte gado leiteiro ovelha enfim nós podemos buscar o melhoramento genético então você imagina existem raças que são totalmente dispostas que tem uma predisposição muito grande àquela função se eu pego aquele cão e jogo em outra função dificilmente ele vai ser tão bom pode dar bom pode mas a probabilidade é que seja ruim como eu uso isso eu e o Henrique Camino como adestrador e como você pode usar isso no teu cão você tem um retriever você tem um golden você tem um labrador comece a ensinar ele a buscar a bolinha é uma forma que você tem de ocupar a mente dele de treinar joga um pouco de bolinha pra ele vai baixar a ansiedade dele depois que ele tá ansioso sai com ele pra passear você vai ver que ele vai puxar muito menos do que ele te puxaria normalmente você tem um cão de guarda teu cão tá puxando muito teu cão tá um pouquinho estressado contrata o figurante compra os mordedores faz o cão morder um pouco faz o cão treinar cães de guarda cães de presa como a empresa canário como o o pavetino ele pode tem que gostar de morder se você bota aquele cão pra morder ainda que seja em caráter lúdico aquele cão vai desestressar muito aquele cão vai relaxar muito aquele cão vai ficar ele vai atingir um nível de bem-estar animal muito superior do que outros cães que não estão exercendo a função você tem um um cão de pastoreio um cão de caça bota o cão pra pastorear eu tenho um cão de caça eu não sabia mas comprei um um perdigueiro o que que eu faço? pega a ração chega ali no chega ali no 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 gramado chega em alguma região quando tiver gramado faz dentro de casa mesmo qualquer lugar que seja limpo pega a ração joga pra ele joga a ração espalha a ração deixa ele usar o faro pra ele encontrar a ração todo cão é um predador e os cães de faro os cães de caça tem esse instinto muito mais acentuado então usa isso pra promover o bem-estar dele se você tem esse instinto muito mais acentuado então usa isso pra promover o bem-estar dele se você tem uma raça se você colocá-lo pra exercer aquela função o teu cão com certeza ele vai atingir um equilíbrio emocional muito melhor ele vai atingir um equilíbrio mental melhor ele vai atingir um nível de saúde física melhor de saúde mental melhor ele vai atingir um nível de bem-estar animal muito melhor porque ele tá fazendo aquilo que ele nasceu pra fazer você imagina um cara que queria ser músico o cara vem de uma família de músico ele tem naturalmente uma predisposição muito forte por ser músico ele tem um ouvido muito sensível ele pega muito bem os tempos musicais ele consegue ouvir todos os timbres os sons as notas ele tem muita coordenação motora coordenação manual pra tocar um instrumento aí você pega esse cara e bota ele pra ser lutador coisa totalmente nada a ver você acha que esse cara vai ser realmente tão realizado tão feliz quanto se ele fosse músico dificilmente isso acontece muito aqui no Brasil com pessoas às vezes a pessoa pra ir pra uma área e acaba indo pra outra nada a ver com a área que ele escolheu e fica se frustrando por isso os cães são da mesma forma você quer um cão de companhia vai procurar os cães que tem como função serem de companhia porque são cães que foram selecionados pra isso a pessoa que um bom criador um criador sério um criador competente que respeita o animal ele não vai estar cruzando cães que tem desvio de comportamento ele castra e doa sem problema nenhum a mesma coisa acontece comigo quando eu tô com meus cães de guarda se eu tenho um cão de guarda no meu quintal se eu começo a treinar aquele cão eu tô vendo que aquele cão não tá à vontade nos treinos ele não tá bem se aquele cão ele não tá interagindo bem ele não tá rendendo bem eu não vou ficar pressionando esse cão porque eu sei que ele vai estar sofrendo eu castro e doa ele não serve pra mim enquanto animal de função mas ele pode ser um cão que vai fazer a companhia de uma família que vai poder ser usado em outras situações e vai ser hiper amado vai ser amável também Tiago botou aqui uma observação interessante gente quem tiver pergunta começa a colocar agora já tá mais ou menos meia hora aqui de live essa é a hora que geralmente eu encerro a live e deixo aberto pras pessoas fazerem perguntas tá então vão colocando pergunta aí eu vou aqui continuando o assunto eu vou aqui falando e conforme vocês forem tendo dúvida eu vou eu vou respondendo tá de preferência por favor dúvidas a respeito da raça função e como escolher o cão ideal pra vocês tá quando eu falo sempre que eu toco nessa raça o pessoal começa a me perguntar Henrique os violatas e os cães sem raça definida e aí como é que funciona isso o que que acontece gente ó por que que eu essa live foi sobre raças tá primeiro que foi sugestão e falando nisso gente eu botei um quadrinho tá de perguntas aí no instagram coloca lá por favor ô meu amigo o Austin entrou aí que honra cara não sei se você vai lembrar mas a gente se conheceu em 2012 no no curso do Marcos Marcos Cosquensalo lá em lá em Aracaju viu prazer vê-lo aqui na minha live meu amigo abração pra você o Pitbull está em qual grupo ótima pergunta meu amigo aqui no Brasil eu falei da Federação Internacional da Sinofilia né são que divide a Sinofilia divide o estudo de raças as categorias de raças em 10 grupos no instagram no site no youtube é que sai 10 grupos aqui no Brasil existem 11 grupos o 11º grupo é o grupo que está esperando o reconhecimento internacional tá como assim a CBKC que é o maior órgão não é o único existem outros órgãos grandes como por exemplo a CBKC mais antiga o maior ele é que ele é filiado a FCI que é o maior cartório de registro de cães do mundo tá não é o mais antigo o mais antigo é um cartório americano mas a FCI é o maior então a FCI não reconhece o Pitbull como raça tá porém a AKC a UKC perdão nos Estados Unidos reconhece a AKC mesmo reconhece como como raça aqui no Brasil é um dos poucos países no mundo que reconhece o Pitbull e o American Staffordshire Terrier como duas raças diferentes isso é muito bacana então aqui no Brasil o American Pitbull Terrier o American Pitbull Terrier ele tá no grupo 11 mas ele seria ele é um cão de rinha um cão que foi usado na rinha quando as rinhas foram proibidas graças a Deus as rinhas foram proibidas o pessoal que tinha começou para puxar pneu puxar puxar peso mesmo para tração pesada mesmo tem cachorro aí que puxa 1500 toneladas perdão 1500 quilos 1,5 toneladas tem cão que faz escalada vertical aqui no Brasil se não me falha a memória o recorde nacional é 4,10 metros eu não tenho certeza se esse recorde já foi quebrado mas o recorde de escalada vertical é 4,10 metros imagina o nível de impulsão do cão desse hoje em dia que os Pitbulls como alguns criadores selecionaram mais voltado para a pista fizeram até inserção de outras raças os Pitbulls acabaram ficando um pouco mais pesados com a cabeça maior até por ignorância muita gente cruzou os Pitbulls em outras raças e achando que era a mesma raça ou algumas pessoas usam esse tipo de cruzamento para outros fins por exemplo eu tenho imagina que eu tenho um molosso grandão tipo um mastife inglês aí é um cão que faz uma guarda boa é um cão que eu testei e selecionei bastante é um cão excepcional na guarda mas é um cão um pouco pesado é uma fêmea uma fêmea um pouquinho pesada eu pego um Pitbull cruzo nela na tentativa de ter um cão que tenha um equilíbrio entre os dois a caça o impulso de presa do Pitbull o impulso de caça como a gente chama o drive de caça do Pitbull a atleticidade do Pitbull com as características de guarda e de massa de peso do mastife inglês o pessoal que trabalha com o projeto do Bandog ele segue essa linha de fazer cruzamento interracial porém com cães testados visando um objetivo final não adianta só cruzar dois cães aí fazer vira-lata achar que é Bandog que nem assim não Bandog é cão de função cão de guarda e precisa ter muito cuidado muito estudo sobre temperamento sobre genética para poder fazer bem feito porque hoje em dia o que não falta no LX é vira-lata sendo vendido como Bandog o que é uma pena o cara em vez de balcão fica aquela ganhinha de cima e fica botando o nome onde não tem pessoal quem tiver mais dúvida vai colocando aí que aí eu vou vou respondendo mas aí de forma mais direta Eduardo te respondendo de forma mais sucinta o Pitbull é grupo 11 grupo dos cães que estão esperando reconhecimento internacional assim como uma raça muito bacana o Dog brasileiro Oi Renata tudo bom a gente estava junto ainda agora estava destrando seu bebê seu bebê não seu cão o Pitbull é grupo 11 aqui no Brasil a gente tem uma raça muito bacana eu tive contato com dois exemplares do meu amigo Fred lá de Recife um abraço Fred que é o Dog brasileiro o Dog brasileiro os dois exemplares que eu vi pessoalmente e alguns outros que eu vi por vídeo eu gostei bastante inclusive eu tive o prazer de treinar com os dois cães dele a filhote eu não dei pressão porque era filhote inclusive eu tinha 5 meses 6 vezes quando eu fui na casa dele ele foi trazer a cadela para me mostrar a cadela quando me viu ficou desconfortável na minha presença quando eu vi que ela estava desconfortável eu fingi estar com medo já para estimular esse comportamento dela como é uma cadela que vai para a guarda o Dog brasileiro ele é um cão de guarda é um cão foi criado aqui pelo Dr. Pedro Pedro Dantas se não me falha a memória e ele é um cão de porte médio um cão de porte médio mas para função de guarda e aí como a filhotinha apresentou um desconforto na minha presença que é a característica de cão de guarda não gostar de desconhecido eu fingi que estava com medo e me afastei aí eu voltei andando assim e tal quando ela olhou para mim que rosnou eu me afastei mais aí voltei e quando ela latiu eu corri rapaz foi só isso que eu fiz para essa cadela a cadela quando a gente levou ela para o lado de fora eu falei cara vamos fazer de novo só para ver o que a gente fez aqui dentro da casa quando a gente foi para o quintal a cadela queria me matar desconfortável com a minha presença ela exerceu muito bem a função de guarda isso eu estou falando a cadela que é filhote é tipo uma criança ter um comportamento de um militar adulto entendeu é muito muito prematuro isso é muito bacana é um cão que com certeza e é meu amigo Franklin grande professor de Zuc isso é muito bacana aí eu fui treinar com o outro cão dele o Bolt o Bolt foi o segundo treino da vida do cão para quem não sabe o ideal é que cães de guarda sejam treinados você tem que treinar é tipo lutador lutador tem que estar sempre treinando o cara pode ser muito bom de pancada o cara é garotão gosta de brincar de tapa mas se você pegar um lutador profissional ele cai então do mesmo jeito que o lutador tem que estar sempre treinando o cão de guarda também deve estar sempre treinando o cão de função que trabalha naquela função deve estar sempre treinando e aí ele trouxe o Bolt e o cão estava dormindo tinha chovido a gente teve que esperar a chuva passar foi treinar era tipo meia noite já sabe e aí o cara trouxe o Fred meu amigo Fred trouxe o cão o cão e na hora que o cão viu que tinha gente de fora e na hora que eu encarei ele que ele viu que era a situação ali de confronto cara o cão cresceu de uma forma sobrenatural o cão queria me matar e eu fiquei muito impressionado de ver aquilo aquela segurança aqueles impulsos num cão que não era treinado foi treinado uma vez pelo Pablo que até um colega nosso lá de São Paulo abraço aí Pablo se ele estiver aí Nana e esse cão explodiu na proteção contra mim foi muito impressionante ver um cão novo que nunca foi mexido para a proteção para a guarda executando tão bem a função um cão que estava dormindo um cão que estava num momento frio ele podia só ter ficado com preguiça enfim é muito bacana a gente imagina a menina a Tereza entrou e aí Terezão um abraço imagina um cão desse um cara que uma raça que vem sendo selecionada para a guarda vem sendo criada para a guarda o doutor Pedro há 40 anos está mexendo nesse cão ele vem fazendo prova de seleção aí você pega um cão como o Bolt do Fred e quer jogar em casa e tratar como o Pet quer ficar com um cãozinho ali como um cão de companhia aquele cão nunca vai ser tão feliz quanto ele fazendo guarda porque ele gosta ele nasceu daquilo por isso mais uma vez que é importante a gente buscar entender a função da raça até porque eu vejo muita gente que sai na roupa passear com o cachorro sendo arrastado pelo cão muitas vezes aquele cão ali ele está arrastando porque ele está muito ansioso aquele cão ele não está trabalhando aquele cão ele não está exercendo a função a qual ele foi desenvolvido a raça foi desenvolvida pessoal quem tiver pergunta pessoal que está entrando agora fica à vontade bota a pergunta vamos conversar vamos agir gostam que entrou também fica à vontade para mandar alguma coisa do Ilho também que é experiente o Ilho trabalha na área pet há muitos anos tem muita experiência meu colega de sala de veterinária Naninha tudo bom meu amor final de semana vamos ver se a gente arrasta esse povo já que Tereza apareceu vamos ver se a gente arrasta o povo que vai pegar uma praia de novo estamos precisando já estamos despelando está na hora de queimar a pele de baixo deixa eu ver aqui Youtube Youtube como é que está nenhuma dúvida voltando à questão dos vira-latas que eu estava falando antes muita gente me questiona Henrique você está falando de raça 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 ô grande Emerson cara que honra ter você aqui meu amigo acompanha o seu trabalho há muito tempo pouca gente sabe mas o primeiro America Staffordshire TRE a ser titulado Ipo 3 na América do Sul lembra que eu falei do churro o churro hoje chamado IGB aquela prova que foi criada pelo capitão Max von Stefanitz ela existe até hoje e hoje ela é até competição o Emerson teve o primeiro America Staffordshire TRE o cão chamado PU o apelido dele era PU ele foi o primeiro Ipo 3 aqui da América Latina e acho que foi um dos primeiros cães da raça a se classificar para o mundial de IGB para o mundial de churro olha só um cão o America Staffordshire TRE é uma raça que veio dos pitbulls era uma raça que era usada em rio infelizmente hoje em dia é um cão que tem alguns criadores que usam para a função para a função de guarda o Canil Pugnasis lá de São Paulo meu amigo Antônio Wilson tem uma seleção de mais de 20 anos esqueci agora o nome do Rangel tanto o Rangel Becker também tem bons cães e o Rangel do Origins Bull o America Staffordshire TRE para esporte tenho muito orgulho de ter você aqui conosco viu meu amigo se tiver alguma coisa para falar também hoje o tema é a importância de entender a função da raça para antes de comprar essa raça para não haver um atrito entre o cão e o dono para o dono não ficar para o proprietário não ficar frustrado os amigos que tiveram uma coisa a acrescentar fiquem à vontade por favor deixa eu olhar aqui as perguntas o púdol são cães para viver dentro de casa ou no quintal essa pergunta é uma pergunta muito interessante sabe Mica porque o que acontece meu amigo primeiro obrigado pela sua presença aqui no Brasil nós temos como tradição botar os cães no quintal sempre no quintal quando a gente vai para a Europa Estados Unidos ou algum outro país de clima frio você vai ver que lá a tradição é o oposto eles colocam o cão para dentro de casa por quê? porque é muito frio eu particularmente para mim tanto faz o cão dentro de casa ou o cão fora de casa no meu caso eu Henrique Camilo eu só não gosto de cão em cima de cama em cima de sofá por quê? o cão quando ele começa a subir tanto em algo como em alguém ele começa a achar que aquilo é dele ele começa a impor uma dominância ele começa a controlar aquilo ali você vê que dois cães brigando quando eles estão disputando algum recurso um acaba cobrindo o outro isso é um sinal de dominância então por uma questão de eu trabalhar o meu controle de recursos sobre o cão eu não deixo ele subir nas minhas coisas para que ele entenda que aquilo ali é meu aquele recurso aquele local de descanso é meu e não dele mas você pode ter o pundum dentro ou fora de casa ficar à vontade deixa eu ver aqui só depois que conversei contigo que me toquei o quanto as pessoas querem mudar características nos cães que são essenciais para desenvolver o que eles devem o cão que é um cão de caça e é um cão fenomenal ele tem um impulso de caça um impulso de presa de predar que é absurdo eu ando na rua com ele eu fico chutando onde eu passei por uma amendoeira você estava até comigo nesse dia eu fiquei chutando as amendoeiras ele voava em cima das amendoeiras ele voava nas amendoas querendo pegar onde a gente vai que tem pombo que tem qualquer bicho assim passando ele explode para cima e infelizmente essa pessoa essa proprietária ela quer um cão calmo ela quer um cão de companhia com ela eu estou desenvolvendo um trabalho de criar uma caça lúdica uma caça divertida um joguinho de caça coisa simples pega um mordedorzinho com corda vem puxando pro cão vem caçando aquele mordedor jogar a bolinha pro cão e pegar o mordedor o Emerson talvez nem lembra uma vez ele eu mandei um vídeo eu postei um vídeo jogando bolinha pra um cão ele até me chamou atenção essa bolinha tá aqui comigo obrigado então se o cão tem essa vontade de predar essa vontade de abocanhar de morder de caçar usa isso vai fazer bem pro cão infelizmente como você falou muitas vezes a pessoa tem um cão que tem uma hiper vontade de exercer a função dela e a pessoa quer mudar completamente esse cão às vezes a pessoa tem um cão que é de guarda e a pessoa quer que o cão aceite desconhecido a qualquer custo às vezes a pessoa tem um cão de caça e ele quer que o cão não caça ele quer meu cão cava buraco no meu quintal o cão parece que tá sempre procurando alguma coisa o cão tá caçando você não tá caçando com ele você não tá suprindo essa necessidade dele de caçar então ele tá caçando sozinho você precisa caçar com ele deixa eu ver mais alguém falou alguma coisa meu amigo Gabriel entrou Guga Pet lembrou né Emerson Emerson quiser fazer uma comissão aqui por favor você é super bem-vindo ótimo também se o pessoal quiser falar alguma coisa por favor fiquem à vontade Emerson eu ouvi sim teu conselho aquela bolinha era de borracha maciça eu furei ela hoje ela eu nunca te mandei eu faltei te mandar era pra ter te mandado fotos tem muitos anos já né deixa eu ver pessoal deixa eu quebrar aqui um pouquinho a rotina só pra mostrar Bruce eu digo que estou sempre com cachorro a galera não acredita ó não sei se dá pra ver ele aí o pessoal do youtube não tá podendo ver mas eu tô sempre com cachorro da hora que eu acordo da hora que eu vou dormir eu sempre tenho cachorro perto de mim é uma coisa que eu amo bastante o Bruce por exemplo ele é um de pastoreio já querendo tanger às vezes cachorro pombo galinha o que tivesse assim o cachorro já vinha querendo tanger é muito bacana isso porém você pega essa trabalha mas aquele indivíduo não trabalha por quê? muitos criadores não selecionam mais os cães os cães como deveriam há uns meses atrás um mês atrás eu acho mais ou menos eu e o Thiago o Thiago é meu parceirão aqui que me ajuda aqui nos vídeos eu e o Thiago a gente foi pra Recife lá no caninho VG a gente foi trazer um cano em curso e eu fiquei impressionado eu cheguei sentei com o Vanildo e fiz ó Vanildo eu gostaria de ter o prazer de treinar com seus cães eu vejo seus cães treinando em vídeo e eu queria sentir a pressão eu queria sentir a pancada eu queria ter esse prazer e aí o Vanildo foi super gentil conversou ele viu que a coisa era séria ele viu que eu não queria enfim esculhambar não queria não tava ali pra me provar ou querer rebaixar de forma alguma eu queria treinar com os cães e aí ele veio trazendo ele trouxe a tatravó do cãozinho que a gente trouxe aqui pra Maceió aí ele trouxe a tatravó a bisavó a avó a mãe e o avô materno ele não trouxe o pai porque o pai faleceu impressionante todos os cães sem exceção eram bons de guarda todos além desses cães todos que estavam no pedigree desse cão do Mr. Gray ele trouxe mais uns 5, 6 cães invariavelmente os cães eram bons de guarda invariavelmente e eu fiquei impressionado com isso e eu conversando com ele ele me falou Henrique o cão que não faz guarda pra mim não serve eu castro e dou pra mim eu não quero o castro e vendo como pet pra mim não serve eu só uso na reprodução os cães que são bons de guarda porque eu quero ter um cão de guarda e eu quero que os meus cães protejam as famílias pra qual eles forem destinados não é todo criador que faz isso ele mesmo me confiou guarda já foi usado pra brigar com o touro algumas vezes surgem indivíduos com essa característica esse cão pra sair na rua era muito complicado era muito difícil você imagina outros cães como um fila brasileiro um presa canário um dogo argentino ou qualquer outro cão desse tipo que tenha um cão de bosto que tenha um dragão de defesa muito alto onde o mecanismo de fuga e luta dele é muda-se pra levar na rua muitas pessoas tem dificuldade muitas pessoas compram um cão achando que vai ter um coleguinha e esse cão é um cão de guarda como eu fiz com o bruxo o que que eu fiz trabalho de obediência ensinei ele a andar no junto eu ensino um cão de guarda como eu fiz com o bruxo o que que eu fiz trabalho de obediência ensinei ele a andar no junto eu ensinei pra ele que quando eu desse um toque na guia dele eu queria que ele olhasse pra mim e ficasse calmo esperando a aula de obediência começar e todas as vezes que esse cão atacava alguém mesmo só segurando a guia ele mesmo dava um tranco dele mesmo o fato dele se jogar pra outro cão faz ele dar um tranco quando ele sentia o tranco o que que ele lembrava eita tranco é sinal que vai começar um treino de obediência ele sentava e olhava pra mim ele parava de atacar pra olhar pra mim entender o bruxo entender a função do bruxo me fez trabalhar com ele importante vamos trazer pra outra realidade husky seberiano que eu falei mais pra frente entender que esse cão se eu botar um peitoral e puxar ele pra trás ele vai tracionar é importante porque é um cão a raça de tração então não adianta eu querer botar um peitoral e ficar esticando ele pra trás fazendo força contrária porque ele vai ter muito mais força que ele como eu vou trabalhar o cão vai depender do cão indivíduo e da raça também no caso de um husky o que que eu faria um cão que tá puxando muito ou um cão de caça vamos falar por partes um cão de guarda eu faria isso que eu fiz pro cão com o bruxo isso me permite sair com um cão que tem um curso de defesa muito alto que gosta muito de atacar sem deixa eu só desligar meu despertador aqui foi só esses dias eu saí aí era só pra eu lembrar de passar passar no supermercado por cão de guarda e executar essa estratégia que eu falei me permite sair com qualquer cão de guarda qualquer qualquer cão de guarda por mais louco que seja às vezes eu demoro mais tempo um cão de tração se ele quer me puxar eu não vou fazer força contrária eu vou o que? circular eu trabalho em círculos eu mudo de direção eu começo a confundir a mente dele até ele começar a entender que ele tem que ler o meu corpo porque se por um lado ele é um cão de tração por outro ele ainda é cachorro ele ainda pensa como um cão ele é cão ele é o cachorro ele lê a linguagem corporal quando eu faço entender que ele tem que prestar atenção em mim e não tracionar ele me puxa menos um cão de caça que tá farejando em excesso você não consegue passear com ele porque tá farejando vai essa é fácil eu boto um odor na minha mão e faço ele prestar atenção na minha mão eu ensino ele a andar coladinho comigo depois eu tiro ponto A pro ponto B seja qual for quando chega no ponto B é um local onde eu dou um espaço pra ele farejar porque é o que ele gosta é o que vai fazer bem a ele então todas as vezes quando eu entendo a função do cão não só eu consigo saber se esse cão serve ou não pra mim como eu consigo trabalhar esse cão para ir pra rua de uma forma mais mais assertiva de uma forma que não me estresse não estresse o cão que não gere conflito entre a gente essa live quando a Nana falou a respeito do ela que foi até a sugestão foi dela a importância da gente entender a raça antes de adquirir uma coisa que eu comentei até pro Tiago eu fiz pô Tiago eu vejo que muita gente tem dificuldade de sair pra rua pra passear com o cão a gente precisa ajudar esse pessoal a passear com o cão então é por isso que o Tiago me lembrou agora pô como é que você correlaciona isso com o passeio porque não adianta só você entender o teu cão e não conseguir passear com ele não conseguir conviver com ele muita gente tem que não vai caçar com o cão só que a raça é de caça ele comprou porque é bonito como a Renata falou então entender como você trabalhar com esse cão é importante no caso de um retriever se o cão tá puxando muito pô ele é buscador de caça ele bota um fim de uma caça um caça lúdico uma bolinha um mordedorzinho na mão brinca aqui com ele sai andando faz ele olhar pra aquele brinquedinho chegou no ponto B afrouxa um pouquinho a guia joga pra ele faz ele pegar faz pra você é uma forma de você tá interagindo com o cão de tá falando a linguagem dele de acordo com a raça dele deixa eu ver aqui o que o pessoal falou isso é de uma genialidade muito ímpar entender de fato o cão que tem cara é Nana obrigado pelo elogio é impressionante é tão lógico entendo o que você tem ainda e às vezes deixa passar despercebido eu falo isso até alguns profissionais até profissionais às vezes deixa passar despercebido Eduardo me ajudou muito a entender alguns comportamentos pô Eduardo fico feliz em saber cara tivermos alguma dúvida aproveita aí que daqui a pouquinho a gente tá encerrando ainda dá tempo a raça é uma referência do que podemos encontrar o temperamento é individual certo Emerson é muito bacana a tua pergunta cara aquelas perguntas retóricas que você já faz já sabendo o temperamento ele de fato é algo ímpar e ele é inato quando a gente fala temperamento psicologicamente falando ele advém de genética ele não vem da relação entre genética e meio ambiente como o comportamento vem o temperamento ele é individual a raça de fato é uma referência você tem uma tendência maior a achar cães com um alto impulso de caça impulso de caça dentro dos cães de caça ou do drive de caça dentro dos malenoas por exemplo do que dentro e os cães de companhia a raça realmente é referência mas ela não é determinante você mostrou isso muito quando você pegou o PU e classificou o PU para o campeonato mundial de IGP uma prova que foi criada para selecionar pastor alemão a tempo eu cheguei aqui faltando acho que era nove horas cravadas se você souber de forma alguma e aí fazendo um ponto interessante Emerson para o pessoal para todos nós para a gente entender imagina a cena imagina a cena você vai sacar dinheiro você bota a senha e erra a senha você toma aquela frustração o que você faz? você presta mais atenção e digita a senha melhor ou quando você vai quando você vai quando você vai Tiago já disse aqui dá uma live isso quando você vai digitar a senha do e-mail que você erra erra você começa a prestar mais atenção para poder desenvolver melhor é para poder apertar melhor com mais atenção para poder conseguir o que você quer aquele cão chega olha assim por que ele não me pagou por que ele não pagou e você dá o comando novo o cão faz explodindo explodindo aí você paga na proteção por exemplo usa muito o cão late o figurante não corre o cão late mais o figurante não corre o cão late, 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 late aí o figurante corre ou o figurante paga na mordida o cão começa a entender que para ele expulsar o figurante para ele abocanhar ele tem que latir com muita vontade com muita explosão do cão você dá um comando para o cão e não paga ele aquele cão chega olha assim por que ele não me pagou por que ele não pagou aí você dá o comando novo o cão faz explodindo explodindo, explodindo, explodindo aí você paga na proteção por exemplo usa muito o cão late o figurante não corre o cão late mais o figurante não corre o cão late, 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 late aí o figurante corre ou o figurante paga na mordida o cão começa a entender que para ele expulsar o figurante para ele abocanhar ele tem que latir com muita vontade com muita fé no máximo ele não consegue ele já volta e chama de mentiroso então o cão que não está bem condicionado a frustração acaba inibindo aquele comportamento porém preparar o cão para lidar com a frustração além de hiper benéfico para ele tanto na obediência quanto na proteção faz o cão explodir quando se sabe trabalhar quando a gente sabe trabalhar é algo muito, muito bom falando nessa questão de negativo Emerson eu vejo que de forma geral de forma pedagógica os adestradores quando vão dar aula quando vão dar curso eles acabam pegando os quatro mecanismos de modelagem de comportamento e botando apenas em positivo e negativo e para o pessoal aí que não está tão familiarizado com esse termo os mecanismos de modelagem de comportamento são mecanismos que o Skinner encontrou que o Skinner tanto colocaram o petisco você não retirou nada então não é aí a pessoa tomou um choque aí eu tive que explicar mecanismo é lógico que não é o teu caso mas o reforço negativo é o negativo como você perguntou saudade de você Ivone entrou obrigado Ivone obrigado todo mundo não dá para eu falar todo mundo mas Lucas meu amigo lá da UFAL meu colega de sala muito obrigado gente se ninguém tiver mais nenhuma pergunta eu já vi que já tiveram algumas outras sugestões não tenho de compartilhar estou correndo graças a Deus mas mais tarde quando acabar a live eu vou dar uma olhadinha aqui vou responder deixa o e-mail de vocês pessoal que quer estar acompanhando com frequência para eu poder criar um criar um vínculo de avisar vocês por e-mail porque às vezes eu vou entrar de supetão assim não tenho como gravar nem isso avisando que vai ter live tá um abração pessoal encerrar o vídeo como é que encerra aqui no YouTube nunca não tem não tem